Abre aspas. O preconceito velado tem o mesmo efeito, mesmo estrago. Raciocínio afetado. Falar uma coisa e ficar do outro lado. Se o tempo errei, vamos esperar a lei. Tudo que já passei, nunca me intimidei. Já sofri, já ganhei, aprendi, ensinei. Tentaram me sufocar, mas eu respirei. Há tanta gente infeliz, com vergonha da beleza natural. É só mais um aprendiz, que se esconde atrás de uma vida virtual. Gorda, preta, loira, o que tiver que ser. Magra, santa, doida, somos a força e o poder. Basta, chega, bora, levanta a cabeça e vê. Vem cá, viva, sinta, o que quiser, você pode ser. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 5, 4, 3, 2, 1... Olá, pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou a Raquel Gomes. Este é o 14º episódio do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com versos da música Bate a Poeira, da Carol Conká. Versos poderosos que acho que já resumiram bem um dos principais assuntos que tratamos neste programa, né, Raquel? Pois é, se é pra tombar, tombei. Esse episódio é mais um da série dedicada aos indicados ao Oscar de melhor filme em 2017. Nós discutimos Estrelas Além do Tempo, de Theodore Melfi e Lion, Uma Jornada para Casa, de Garth Davis. A nossa convidada para o debate é a jornalista e crítica Priscila Armani, do podcast O Que Assistir, daqui de BH. Como fizemos nas últimas edições, o programa está dividido em duas partes, a primeira sem spoilers e a segunda com spoilers. E se você quiser escutar a discussão apenas sobre determinado filme, é só consultar aí na página do podcast a minutagem em que cada filme comentado entra, ok? A gravação desta vez foi feita no Palácio das Artes e a edição e a mixagem são do Eduardo Garcia. E lembrando que o Cinematório Café é compatível com aplicativos com suporte a capítulos e imagens. Aí no site a gente também indica alguns que você pode usar no seu smartphone. E bora para o debate. Priscila Armani, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Prazer te conhecer pessoalmente, né? Depois de tanto tempo a gente vive trocando likes no Facebook, no Facebook, não, no Twitter, né? No Twitter. É muito tempo, né? Que a gente se conhece lá pelos tweets. Então, muito legal e bom que você agora também tem um podcast, né? Então, estamos aqui entre amigos podcasters. É verdade. Pra mim é um prazer estar aqui hoje, assim. Minha primeira experiência de gravar um podcast com mais pessoas, que normalmente eu gravo sozinha. Mas, assim, eu já escuto vocês há muito tempo, assim. Desde a época do Cinema em Cene. Então, pra mim é um prazer estar aqui. Maravilha. Legal demais, né? O podcast da Priscila é o... O que assistir. É o link que está aí na página pra vocês acessarem e conhecerem também. Bom, a gente vai falar sobre Estrelas Além do Tempo e depois sobre Lion. Primeiro, sem spoilers. E depois que a gente fizer os comentários gerais, a gente entra em cenas mais específicas dos dois filmes. A gente avisa, aí você pode fazer o seu pause, caso você não tenha assistido ainda aos filmes. E depois você volta e termina de escutar. Vamos começar, então, com Estrelas Além do Tempo, filme dirigido pelo Theodore Melfi, que fez antes aquela comédia, Um Santo Vizinho, com Bill Murray e a Melissa McCarthy. É uma comédia indie, que foi até relativamente bem aceita, né? Não sei se ela chegou a ganhar algum prêmio. Mas, já nesse novo longa, o Theodore emplaca aí quantas indicações? Mais três indicações. Melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor atriz coadjuvante para Otávio Spencer. Um filme que também se destaca pela bilheteria expressiva que ele teve nos Estados Unidos, desbancando até grandes produções. Sim, desbancou Lala Land, né? Lala Land, mas é o favorito aí do Oscar. Então, pelo menos, em termos de bilheteria, o filme já conseguiu aí uma marca muito importante. E que é mais do que merecida, né? Até por, não só esse filme, mas também o próximo que a gente vai falar, o Lion, e os outros dois que ainda faltam na nossa série sobre o Oscar, que é o Moonlight. Que são o Moonlight e o Fences, né? Um limite entre nós. Eles são praticamente essa resposta que a academia dá à questão da diversidade e da representatividade que no ano passado foi tão questionada. Então, este ano, a gente tem esses quatro filmes, três representando mesmo a questão negra, né? Enquanto o Lion tem ali a questão indiana, né? De ser situado e ter como protagonista um personagem indiano. Embora o ator, o Dev Patel, seja britânico, na verdade. Ele tem a descendência indiana, mas ele é britânico. Enfim, voltando aqui, então. Estrelas Além do Tempo. Que resgata essa história de três mulheres que trabalharam na NASA, ali nos bastidores, e que acredito que muita gente, como eu, como a Raquel, não sei a Priscila, só ficou sabendo dessa história, da existência dessas personagens a partir do filme, né? Ele trouxe ali a evidência, essas profissionais que foram fundamentais, a gente fica vendo, a gente vê isso no filme também, para o sucesso da operação da NASA que colocou o John Glenn, primeiro americano, em órbita ao redor ali do planeta. Eu queria que vocês começassem comentando a respeito de como que essa história foi retratada, porque acho que já desde as primeiras cenas já me dá a impressão de que o filme vai para um lado mais ameno, assim, de ter uma coisa que não é exatamente uma comédia, mas que dá um tratamento um pouco mais... Sessão da tarde, para situações, né? Ali quando a gente... A primeira sequência do filme é um... Ela se passa na infância, né? Da personagem principal, que é a Catherine, mostrando que ela é uma garota que é um prodígio, né? Em matemática e tudo, e logo depois já damos um salto no tempo de 40, 40 anos, é isso? É, 26, vai para os anos 60, né? Quase 40 anos. Elas já estão adultas, estão paradas ali na estrada com o carro enguiçado, aí chega um policial, há uma certa tensão, mas depois, né, há aquela situação em que elas vão atrás, são escoltadas por esse policial, e a personagem da Janelle Monnet, que faz a Mary, que ela fala assim, ah, vocês não estão percebendo, é um absurdo dessa situação, nós três aqui perseguindo um policial, né, em alta velocidade, então, queria que a gente começasse falando sobre essa abordagem que o filme tem, mais calma, mais leve, né, por um tema que, como a gente vai ver durante o filme, essa questão da segregação racial, né, tantas questões de racismo que elas enfrentavam, são questões muito sérias, e que o cinema, principalmente o cinema, é, que é feito, quando ele é feito por diretores negros, né, é sempre um tratamento muito mais sério, muito mais dramático, né, aqui a gente tem que ressaltar que o Theodore Melfi não é negro, né, ele é um cineasta branco, mas eu não sei se isso teve alguma influência pra esse tipo de abordagem. O que vocês acharam, então, dessa leveza que o filme traz? Você quer começar? Pode começar. Não, é engraçado porque, é, eu nem sabia desse detalhe que o diretor era branco, porque, lendo sobre o filme e depois de ter assistido, primeiro eu assisti sem ler nada a respeito, e aí depois eu fui ler algumas coisas, principalmente críticas de mulheres negras, e aí, é, me voltaram algumas coisas, algumas cenas, que talvez eu possa comentar mais no segundo momento, com spoilers. Mas, é, eu acho que ele, ele tem essa roupagem de sessão da tarde, ele começa mais leve pra meio que te introduzir no assunto aos poucos, assim, pra não te assustar, porque ele, ele não traz, é, de cara a carga emocional que ele tem, assim. Chega num ponto do filme que, assim, eu não sei vocês, mas chegou numa determinada parte que eu comecei a me sentir desconfortável pelos personagens, pelo que tava acontecendo com elas. Então, eu acho que, assim, no geral, ele tenta passar como se fosse um filme palatável, mas ele não deixa de abordar determinadas questões, assim, que são bem sérias, e assim, é claro que ele poderia abordar de uma outra forma, de formas até, talvez, mais incisivas, mas, é, eu acho que da forma como ele aborda, é até bom, porque aí todo tipo de público tem contato com aquela realidade e absorve isso, assim. Eu, eu achei muito positivo esse lado de sessão da tarde, algumas pessoas falaram que deveria ser mais sério e tal, mas eu não achei tanto, assim. É, eu concordo plenamente com você, porque eu vejo isso como positivo também. Que é exatamente assim, ele, ele te introduz, aos poucos, aquela tensão, e também tem essa coisa do, do acesso, né, vai pra muito mais público esse filme, tanto é que aí, já tá liderando bilheterias, então, eu só vejo como positivo, e, e tem situações ali, que não precisa, sabe, fazer muito, assim, você já sente a carga só pelos olhares, só pelo, só pelo que elas estão passando, assim, então, eu acho, eu também achei bom, assim, da forma como ele abordou. E essa questão dele ser branco, é, é interessante, porque a gente lá em Tiradentes, a gente discutiu muito sobre o lugar de fala, assim. Sim. E eu acho que, na minha opinião, eu sou parda, mas, assim, na minha opinião, eu acho que ele provou que é possível você não estar no seu lugar de fala, mas ser respeitoso com o tema, sabe, abordar de uma forma respeitosa e que contribua pra luta, né? Sim. E eu queria aproveitar, já que a gente tava comentando de títulos, eu acho que o que não foi legal nessa tradução é exatamente terem sofisticado ou, sei lá, romantizado esse título pra Estrelas Além do Tempo, porque eu acho que o título original, ele traz um viés político e social. Sem dúvida. Exatamente pra falar que é uma história escondida, sabe? São personagens escondidas e que a gente devia ter conhecido. No próprio título já vem isso, assim, já vem essa carga. E o título aqui no Brasil retirou completamente esse viés político, assim. Então, eu tava elogiando no último podcast da tradução do Hell or High Water, né, que foi bem feita, mas voltamos a estacar zero com esse, que não só é um título ruim, né, como é um título que tirou essa síntese, sabe? Tirou esse posicionamento do filme já na primeira questão, né, que é o título, assim. Que foi injusto. Eu acho que se quisessem manter o Estrelas pra fazer essa referência à questão espacial, tudo bem, mas por que não, então, Estrelas Ocultas, Estrelas Escondidas... É, eu acho assim, era fundamental... O Hiden é realmente o que importa nele, né, no título. Sim, eu acho que era fundamental eles manterem isso, sabe? Claro, pensaram só pelo lado comercial, mas aí é que tá, esvaziar o sentido. Não, é um título bem Sessão da Tarde, né, se a gente pensar... Ah, e eu acho que tem um pouquinho de propósito nisso aí, de esvaziar o título, sabe, assim. Acho que tem um interesse por trás disso aí, de, tipo, dar uma roupagem, assim, Sessão da Tarde. O filme tem uma roupagem, mas de ainda tentar explicar isso mais no título, assim. Eu acho que tem um interesse por detrás disso aí, porque quando eu tava pesquisando sobre o filme, eu vi que a NASA fez um site sobre as personagens. É um site que a NASA fez especialmente sobre as três personagens, contando a biografia de todas, e explicando o que de fato aconteceu e o que o filme criou. E o site da NASA é nasa.gov barra modern figures. Quer dizer, eles mudaram, eles tiraram o escondido pra colocar moderno, sabe? Então eu acho que o escondido incomoda. É. Então eu acho que tem uma questão por detrás disso aí também. Verdade. Que não é simplesmente um título... Claro que, obviamente, tem um lado comercial, mas acho que também tem um incômodo nisso aí, de, tipo, ser chamado a atenção, de que essa era uma história que era pra estar pública pra todo mundo há muito mais tempo e que recebeu muito menos publicização do que deveria. É. Verdade. É um traço de racismo, né? Sim. Não deixa de ser, então. Sim. É. Me chama a atenção também, nesse início de filme, quando o personagem do Kevin Costner é apresentado, já ali, direto na NASA, né? Depois que tem essa situação ali da estrada, do carro quebrado, já corta direto pra dentro da NASA. Mas aí tem todo aquele clima sério, aquela coisa quase monocromática, né? Daquelas salas acinzentadas, azuis, né? Tudo. E o Kevin Costner, já nesse início, me parece, assim, escalado pra ser o estereótipo desse engravatado que trabalha nesses escritórios, né? Nesses centros de computação e tudo. O chefe. É, que ele já fez esses papéis, né? Em outros filmes também. Mesmo nos policiais, né? É sempre, por exemplo, se a gente lembrar do Elliot Ness, nos Intocáveis, é meio que uma figura, assim, engravatada também, né? Um certinho, um bomocínico. Aqui, ele não é exatamente um vilão, né? Como pode parecer a princípio. Ele é um cara frio, concentrado ali nos números, nas equações. O que tem que dar certo pra missão. E não percebe muito o que tá acontecendo em volta dele. Depois, isso aí depois a gente comenta também nos spoilers, em algumas situações, ele se revela que não é exatamente essa pessoa totalmente fria, né? Que ele tem uma preocupação, sim, com o que tá, o drama da Catelyn. Mas, voltando aqui um pouquinho no meu comentário, sobre essa questão das cores, eu me senti assistindo a Pleasant View, a vida em preto e branco, em alguns momentos. Porque tem toda essa questão ali dos escritórios, de dentro da NASA, serem essa coisa monocromática. E quando corta pra dentro de onde as personagens negras trabalham, é quase que uma explosão de cores. E quando elas se inserem nesses cenários monocromáticos, elas estão com roupas coloridas. Então, dá uma sensação, assim, do Pleasant View, né? Quando as cores vão aparecendo dentro ali das cenas preto e branco. Achei que foi, com certeza, proposital, fazer esse contraste de cores, com essa questão toda cisuda. Pra impactar essa coisa da segregação que tinha, né? Exato. Diferenciação. Você aqui, você ali. Exato. Não vamos nos misturar. Uma coisa horrorosa, né? Das pessoas de cor, né? Acho que isso deveria ser, inclusive, considerado como um elogio. Você ter essas cores, né? Não ser essa coisa só cinza, só, né? De uma cor só padronizada. Mas que, claro, essa expressão tem um cune totalmente pejorativo e negativo, né? Então, é algo realmente que no filme fica muito claro, né? Em vários momentos, como que essa diferenciação tá presente ali até na garrafa de café, né, cara? É uma coisa, assim, que é... Nossa, essa cena da garrafa de café me incomoda. Tá demais, né? É. E algo que tá tão próximo, né? Muito próximo. Anos 60. É algo que, assim, ainda durou muito tempo. Olha só, você falando... Você falando... Você falando da plaquinha, né? Que tem lá mulheres de cor, né? Matemáticas de cor. Banheiro para mulheres de cor. Isso deles fazerem elas coloridas e ambientes coloridos para elas é uma ressignificação desse de cor, né? É verdade. Utilizado ali nas plaquinhas, assim. Sim, com certeza. Agora que me veio essa cabeça muito interessante. Tipo, eu já tinha percebido que era para determinar mesmo essa segregação na nossa cabeça, assim. Fica visual isso, né? Mas essa questão das plaquinhas faz todo sentido, assim. Da ressignificação de cor, sabe? Bacana. É, e na época era tudo assim, né? Depois eles colocam imagens de arquivo, né? Na época, no filme, né? E aí você vê que realmente foi tudo inspirado em coisas que realmente aconteceram. E é engraçado você conversar com pessoas, os famigerados millennials, né? De 15, 16 anos. E explicar para eles que isso aconteceu e que isso poderia, inclusive, voltar a acontecer. Se a gente não for vigilante, se a gente não se preocupar com exercer os nossos direitos. E eles acham que a gente está exagerando, que é bobagem e tal. E não é, né? É, tem coisas ali no filme que, reverberando aqui a fala de vocês, me incomodam muito, apesar dessa coisa mais amena. Mas que é justamente o que está ali e que, assim, está no nosso dia a dia também, se a gente não for vigilante. Como que a aparência é o que leva ao primeiro julgamento, né? Em várias ocasiões você percebe que um dos funcionários da NASA lá, de onde elas trabalham, eles chegavam, olhavam para ela primeiro, né? De cima para baixo, assim. E ela dá uma resposta mais dura, né? Quem que você pensa que é? O que você está fazendo aqui? É alguma coisa assim, gente. Tratar mal mesmo. Aí logo que ela entra e aí ele coloca a lixeira em cima. Isso que eu comentava. Isso é. A nossa. Em situações... Essa ainda é até mais explícita, mas tem alguns momentos até mais sutis. Isso eu achei que fizeram muito bem no filme também, porque é algo assim que a gente... É para a gente trazer para a nossa vida mesmo, para o nosso cotidiano, sabe? Como que você, às vezes, olha para uma pessoa e, às vezes, nem por uma questão da cor da pele, sabe? Mas, às vezes, você não sabe o que a pessoa está passando, você não sabe o que está acontecendo. Só pelo jeito como ela está vestida. É, às vezes, ela está com uma expressão diferente no rosto, eu não sei. Mas, às vezes, a gente julga por esse primeiro contato sem saber exatamente quem que é a pessoa. Às vezes, até a gente sabe quem é pessoas do nosso convívio e tem esse tipo de tratamento. Mas, no caso aqui, a gente está falando realmente do racismo e, ali no filme, acho que isso está muito bem representado nessas reações, sabe, que os personagens brancos, preconceituosos, têm em relação a elas. E, aí, me chama a atenção a Kirsten Dunst, acho que é a primeira vilã que ela faz. Eu não me lembro, pelo menos, de ter visto outro filme em que ela é uma personagem, assim, que você desgosta dela. Porque ela sempre tem, né, sempre fez essas personagens assim... Ela tem uma cara fofinha, né? Pois é, nesse filme a cara não está fofinha. Não está fofinha, tá com a cara de magenta. É uma coisa que eu não sei lá, né? Tive uma sinogeriza dela desde o início, né? E como que é sutil, né? Quando ela começa a tratar mal ali a Otávio Spence e as mulheres ali. E como que é sutil, assim? Não precisou ela declarar, sabe? Eu sou racista. Mas no jeito que ela fala, no jeito que ela trata elas, no jeito como ela olha, sabe? Nas pequenas coisas, né? Nos pequenos detalhes, assim, que aquilo vai acumulando e dá esse desconforto que você falou, Priscila. Essa coisa de você se sentir sufocada por ela, sabe? Como se estivesse presa ali, né? Numa opressão maluca e meio que silenciosa, entre aspas. Porque, assim, eles têm que aceitá-las ali, né? Estão precisando delas. Mas, ao mesmo tempo, tratam elas dessa forma. Então, eu gosto porque o filme aborda o racismo assim, sabe? Nos pequenos detalhes, sabe? Coisa que, às vezes, está oculta no dia a dia mesmo, sabe? Então, eu achei isso muito poderoso. Que é o que a gente carrega até hoje, sabe? Em várias coisas, assim. Às vezes, as pessoas nem conseguem perceber o próprio racismo, assim, né? Às vezes, é até inconsciente. É o racismo nosso de cada dia, né? É. Tipo, uma coisa que me mata e que eu não consigo entender muitas vezes é o tal do elevador de serviço. Nossa, eu não vejo a mínima necessidade, assim. Tem uns que tentam justificar, ah, mas é porque é para carregar as coisas, é porque para os outros elevadores não ficarem ocupados quando a gente faz mudança, sabe? Sempre tem essas desculpas, assim, sabe? Que não serve para nada, assim. São sempre, o racismo, eu acho que muitas pessoas têm essa percepção de que quem é racista é aquela pessoa que, tipo assim, chega já mostrando, tipo, o racismo. Mas não, você percebe que a pessoa é racista nas coisinhas pequenas, sabe? É nos detalhes que fica mais evidente, assim. E isso, até assim, levando para uma questão do que é o filme, não só nessa abordagem amena de Sessão da Tarde, aí de repente você vê que o filme está concorrendo a Oscar, né? É para isso tudo, não é? O filme merecia ou não merecia? Eu acho que a gente pensando sobre essas questões e vendo no filme a dificuldade que é, que foi, né? Que ainda é, sim, para os negros serem aceitos entre os brancos como iguais. Assim, acho que a gente tem que fazer uma reflexão de que, sabe, outros filmes, talvez até piores, foram indicados a Oscar e ganharam prêmios e eram feitos por brancos, sabe? Então, por que que esse filme não pode estar ali, sabe? Por que que ele não pode ser um sucesso de bilheteria? Eu acho que tem que ser, sim. Eu acho que isso aí, a gente tem que, inclusive, aceitá-los, aceitar um filme como esse, até por isso, por essa questão de, sabe? É difícil ter uma chance para um filme que trata dessas questões. É difícil um filme desse ganhar uma projeção, assim, sabe? Então, acho que tem que ser mais cuidadoso, assim, no julgamento que a gente faz dele. É, não só porque, por questões estéticas, de roteiro, narrativas e tudo e tal. Acho que é pela importância mesmo dessa história estar sendo contada e estar tendo essa projeção toda. É. Mais até do que a respeito das três aqui, que são retratadas. Mas, pelo avanço que isso pode trazer, para que outros filmes protagonizados por negros, que falem sobre negros, né? E que tenham também diretores, roteiristas, enfim, outras pessoas negras envolvidas na produção, né? Ganhem cada vez mais espaço. Porque, realmente, sabe? É um domínio, né? A gente fala da questão feminista, que é muito evidente, mas aqui também é uma luta histórica que, sabe? Ainda é algo que precisa ainda de um balanceamento muito grande, né? Acho que é só um começo, sabe? Depois de tanto tempo, ainda estamos ainda no começo de começar a trazer as coisas para um equilíbrio. É, muito no começo mesmo. Essa, acho que foi, não sei se foi semana passada, que teve o almoço dos indicados. E aí, tem aquela fotona geral que eles fazem com todos os indicados sentados. E eu falei, gente, é muito auto-explicativo. A pessoa que não entende a hashtag OscarSoulWhite, é só mostrar essa foto. Você pega as pessoas negras indicadas, assim, sabe? Impressionante. Assim, a foto meio que explica o panorama de Hollywood, sabe? Assim, que é um problema sistêmico. O Oscar é só a pontinha do iceberg, assim. É uma indústria excludente como um todo. E a gente está falando aqui dos negros, mas asiáticos. Toda a diversidade que o nosso mundo globalizado tem hoje não se reflete na maior indústria de cinema no mundo, sabe? Então, passou da hora deles acordarem para essa realidade, que a gente vai no cinema e vê na tela pessoas que não têm nada a ver com a gente, sabe? Então, o cinema precisa refletir as pessoas que estão assistindo, senão ele também deixa de ser algo importante nas nossas vidas. Se eu não me vejo refletida na tela, se não são histórias que têm a ver comigo, por que eu vou continuar assistindo? Verdade. Extremamente importante mesmo. E essas cobranças, ah, mas cinematograficamente falando, não traz nada de novo, de inovador, né? É muito convencional. Eu acho, assim, que é como você falou, Renato. A gente tem que deixar um pouco isso de lado e ver a inovação social do que representa esse filme ali, sabe? E, por mais que ele não seja tão inovador, na forma como ele se propõe, eu acho que o diretor faz tudo certinho, sabe? Tem um elenco muito bom. Eu não consegui, assim, não gostar de ninguém, sabe? Da atuação de ninguém ali. Gosto de todos. E elenco é uma das coisas que fazem um filme bom, sabe? Tem uma direção bacana. Eu acho que ele, sabe, acerta, assim, na forma como dirige mesmo. E uma coisa que eu gosto muito é a direção de arte também. Acho direção de arte muito boa. Filho, figurino. São detalhes que eu fiquei pensando, assim, que tem muito sentido, muito significado na própria questão das cores, sabe? Tem, já na primeira cena, nessa cena do policial, em que elas aparecem no carro, elas estão usando meia calça. E a meia calça não é da cor da pele dela, sabe? É mais clara. Por quê? Porque meia calça é uma coisa que só recentemente a indústria da moda foi pensar em fazer cores variadas de pele, sabe? Sim. Então, assim, são detalhes que você vê, assim, como que o filme, sabe, foi bem pensado e tudo. Então, eu acho que, assim, ele é bem feito. É um filme bem feito. E cria empatia demais. Eu, a todo momento, assim, eu tava interessada naquela história, eu tava torcendo por elas e, sabe? Pra mim, eu acho que justifica, assim, ele tá ali e, cara, é um dos que eu tô torcendo pra ganhar, sabe? Eu gosto muito da Chegada, já falei. Sim, eu também. É um filme favorito. Se não viu os outros ainda, tem alguns pra ver, que é Moonlight e Fences. Mas, assim, esse, por toda essa importância dele e por tudo que me fez sentir, sabe? E que eu sei que outras pessoas também vão sentir vendo ele, que é o que mais importa, essa sementinha de consciência que ele tá plantando, sabe? Ele já é um dos meus favoritos, assim. É, eu gostei muito dele, mas Moonlight é o meu favorito, assim. Moonlight eu não vi. Aí, depois, quando eu assistir, vamos ver o que eu vou comentar. É, pois é. Mas a Chegada também é primorosa, hein? É impressionante, assim. A minha Adams, muito injustiçada. Muito! Poxa vida! Nós vamos criar um prêmio aqui no cinematório só pra a Amy Adams. Ela já ganhou por ela, eu entro em coma. Que é um prêmio só de beleza. Mas a gente vai dar um prêmio especial pra ela, a maior injustiçada do Oscar 2017. Mais algum comentário geral, sem ser sobre cenas específicas, sobre Estrelas Além do Tempo? Ou seguimos para o Lion? Então, aí eu fiz uma comparação, assim. Como que o filme, nesse sentido de ser mais leve e discreto, assim, né? Não ser tão... Tão exisivo, enfim... Ser mais leve mesmo, como que ele anda junto com as personagens, nesse sentido. Porque elas também são... Elas estão lutando, mas elas lutam de uma forma mais discreta, né? Usando mais inteligência emocional, sabe? Com paciência, sabe? Tentando, assim... Isso é notável mesmo. A Taraji P. Hanson, ela só vai ter um momento que ela vai explodir. Porque não tinha como. Depois de tudo que ela aguenta ali, só vai ter uma cena que ela realmente vai explodir. E aquela explosão é ótima. Durante o tempo todo, né? Ela está ali resistindo, aguentando aquela discriminação toda. Mas seguindo, né? Seguindo em frente. É, conseguindo atravessar esses obstáculos, assim, por uma inteligência emocional e inteligência de capacidade mesmo, profissional, incríveis. Então, eu acho que até combina, sabe? É como se o filme acompanhasse o jeitinho das personagens mesmo, assim. Que vão se infiltrando, entre aspas, sabe? É, elas vão ficando mais politizadas. O filme vai ficando mais politizado também. Não sei se isso foi intencional. É. É, também não sei se foi intencional. Mas que foi uma coisa que eu percebi e achei, sabe? Acrescentou mais, assim, para o sentido do filme, para mim. É, das três ali, acho que a Janelle Monner acaba sendo a que tem menos tempo, né? Para ser desenvolvida. Tem aquela questão dela ali com o marido. Tem uma questão de tribunal ali também. É, mas dentro da NASA mesmo, a gente vai ver mais, claro, a Therese Pihenson, que vive a protagonista, e a Otávio Spencer, que também tem um papel muito importante ali naquela parte da computação, né? É, e eu gostei muito mais da Otávio Spencer nesse filme do que no Histórias Cruzadas, que foi pelo qual ela ganhou o Oscar, né? Com certeza, eu sou o nome de Histórias Cruzadas. Que aqui eu acho que ela está tão, assim, numa naturalidade de interpretação tão bacana que contrasta com os outros papéis, que ela está mais excêntrica, né? Vamos dizer. Histórias Cruzadas já é um filme bem problemático, né? Então, acho que ele acaba entrando no pacote. É, mas aqui eu realmente gostei e não sei ainda em relação a apostas aí como é que está, mas eu acho que das três indicações desse filme, talvez ela seja a que tenha mais chances. Não sei se o filme tem realmente alguma chance real de ganhar como melhor filme ou melhor roteiro, não. Porque temos aí o Moonlight e o La La Land disputando aí, né, no alto aí das bolsas de apostas, e ainda tem a chegada, né? Então, acho que a concorrência está mais forte. A concorrência está pesada. Agora, como atriz coadjuvante, acho que talvez ela, por ter esse carisma, né, e ser uma pessoa muito querida ali em Hollywood, acho que talvez seja a aposta mais certeira de fazer para esse filme. Eu apostaria mais nela se a Viola Davis não tivesse entrado na jogada. Ah, é verdade. Ai, quem é a Viola? Nossa. Porque... Ai. Ainda nem viu o filme, mas realmente... Pois é, eu não vou dar spoiler, não, mas complica um pouco o cenário, assim, eu acho. É verdade. Ai, cara, tem que sair com pelo menos um prêmio. Enfim. Eu fiquei tão envolvida com a história das três que eu queria saber mais das outras duas, porque aprofunda bem na história da Catherine, mas da Norwich. É. Talvez no livro, né? O filme é baseado num livro... Sim. É, o livro eu não li, mas o site da NASA é bem completo com as biografias delas. Eu vou, com certeza, pesquisar, porque gostei bastante, assim. E a... As três são vivas ainda? Não, porque elas já estavam bem velhinhas, assim. Eu sei que a Catherine já faleceu. As outras duas eu não tenho certeza. É, elas já passavam dos 90 anos, né? Estavam chegando aos 100. Quando eles criaram o instituto em homenagem à Catherine, que agora lá na NASA tem tipo um pavilhão que eles deram o nome dela. E ela já tinha 91 anos. E isso tem uns dois anos. Esse pavilhão foi feito quando ela tinha 91 anos? É, foi um pavilhão que acho que eles reformaram, alguma coisa assim, e aí eles renomearam em homenagem à Catherine. Olha aí, já era pra ter feito uma homenagem há muito mais tempo, né? Esperou uma mulher completar 90 anos de idade pra fazer. Sim. Mas é modern figures, né? É, faz assim. E a personagem a mais nova delas é Mary, né? A cara, adorei ela. Ela é muito legal. Porque ela traz essa... Ela é moderninha, né? Traz um frescor, assim. Interessante. E ela... Eu gostei muito da atriz, assim. Eu acho que ela dá o tom certo da personagem, sabe? Quando ela precisa ser mais nervosa, mais forte, ela tem essa característica. E, ao mesmo tempo, ela tá em casa dançando. E é interessante, ela é tão moderninha que ela é a única das três que usa calças. Eu percebi isso, falei, gente, olha só. Porque eu fiquei ligada no figurino, né? Será por quê? E eu amei o figurino dela. Em específico. Eu reparei isso. Então, ela já era uma... Ela tava à frente também nesse sentido, assim. Ela queria ser a primeira, né? Engenheira. E, ao mesmo tempo, também já no comportamento, ela também era inovadora, assim. Ela não testava mais também. Interessante. É, é o primeiro filme que eu vejo com essa atriz, mas ela é cantora, né? É, a Janelle Monnet, ela é cantora. Ela tá no Moonlight também. Ah, é? É, então, porque... Ela e o outro ator, que também é o Mahershala Ali. Sim, é. Eles estão nos dois filmes. Ela decorou, olha, bonita, hein? É que eu tenho que falá-la. É, eu vivo pesquisando pronúncia. Mas eu nem sei se agora eu falei certo. Mas eu acho que é isso. Eu decorei sua parte ali. Não, foi até engraçado, porque eu não sabia que ele tava nos dois filmes. Eu sabia que ele tava concorrendo ao Oscar, que tinha ganhado o SEG. Aí eu vi primeiro esse filme e falei assim, ah, deve ser por esse filme que ele tá concorrendo. Aí, depois, eu falo assim, gente, mas ele aparece três vezes e é tão pequeno o papel dele. Não é possível. Aí, depois que eu vi que era pelo Moonlight que ele tá concorrendo. E que ele foi premiado também no SEG. Fez aquele discurso, né? Fantástico. O Celos, além do tempo, foi o que ganhou o SEG de melhor filme, né? É, que lá é melhor elenco, é o prêmio principal, né? É isso, é. É verdade. Partimos para... Lion. Uma Jornada para a Casa. Uma Jornada para a Casa. Por falar em títulos, né? Aqui temos Lion, Uma Jornada para a Casa, dirigido pelo Gareth Davis. Primeiro longa dele, ele vem da televisão, fez a série Top of the Lake. E é uma produção australiana, né? Ele é australiano. É. Aliás, qual produção, né? Estados Unidos e Austrália. Que tem por trás ninguém menos do que Harvey Weinstein. Que explica muita coisa. Então, não conhecia esse nome. O filme está concorrendo a seis estatuítas. Melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor trilha sonora original, melhor ator coadjuvante, né? Uma indicação super questionável. Gente, isso não faz o menor sentido. Que é a protagonista do filme. Questionável ou não, isso não faz o menor sentido. Melhor atriz coadjuvante para a Nicole Kidman. É, estratégia, né? De premiação, porque... É a nova estratégia. É a nova estratégia. Mas aqui realmente ficou muito forçado. Muito forçado, ó. Porque ele é o ator principal, assim. Tudo bem que ele divide o tempo do filme com o garotinho que faz o protagonista na infância. Isso não é difícil. Mas eu acho que é a única desculpa que você pode ter para falar que ele pode ser considerado um coadjuvante. Mas mesmo assim, né? Na melhor ator, a briga estava grande, né? Aí eles já trataram de colocá-lo como coadjuvante. E todas as premiações, né? O Globo de Ouro nos segue. Foi como coadjuvante. É o mesmo caso da Viola Davis. É. E vai perder, né? Pior é isso. Sim, é. Vai perder. Não vai montar nada. Foi só para garantir a indicação. Basicamente. Vai ficar marcado como indicado a Oscar de melhor ator com o adjuvante por um filme que era protagonista. Que bosta. Mas eu queria dizer também que esse diretor, eu fui pesquisar sobre ele, ele já foi premiado com comerciais. É, ele é da publicidade também. Ele é da publicidade em Cannes, inclusive, que tem um evento lá que é publicitário, né? E ele ganhou. Cannes Lions. Ele ganhou o Leão de Ouro por uma propaganda, acho que dos Schwabes. Então, o Leão, ele é baseado no livro escrito pelo... É. É. Cheryl Brinkley. É. Que é o personagem que inspirou, né? A história dele é contada ali. E é um livro autobiográfico, tudo. e eu não sei, eu tenho sentimentos mistos a respeito desse filme, porque ao mesmo tempo que eu me emocionei com a história, me lembra muito essas reportagens que a gente vê de parentes que ficam muito tempo longe um do outro, né? Sem notícia, e depois eles se reencontram e tal. Isso sempre me toca muito. É, mas... Aliás, a... Isso não é spoiler, tá? Para os mais sensíveis. É. Mas tem, nos créditos, tem uma cena das pessoas reais, né? Aquela cena me emocionou mais do que o que acontece dramatizado ali mesmo. Sabe? Na hora que mostra as pessoas ali juntas, aquilo me emocionou mais. É... Por quê? O filme, ele acaba tendo essa carga, tanto quanto sentimental, que é enaltecida pela trilha sonora, né? Inclusive, foi... Tá concorrendo, né? A Oscar. Que é aquela coisa de... É... A imagem já é forte, o que tá sendo narrado já é forte, aí a trilha vem pra... Tornar a coisa maior, né? Só que acaba, pra mim, pelo menos, acaba enfraquecendo nesse sentido de você... É... Sim, vai ver que a gente comenta muito, né? O que tá acontecendo na trilha sonora, acaba comentando muito o que tá acontecendo na tela. É, também não gosto. Não tem necessidade dela. Mas, falando de imagem, aí eu já gosto bastante. Acho que fotograficamente é um filme que tem muitas qualidades. Já no início, aquela cena dos meninos em cima do trem, que o trem entra no túnel e na hora que sai do escuro, né? O irmão mais velho do Saru tá em cima. Aquela imagem é belíssima, né? Por que você não fala o nome dele? É Gudu. Nossa, o nome mais falado durante esse filme é Gudu. Eu fiquei com o Gudu na cabeça um tempão depois que o filme acabou. Mas aquela imagem é muito bonita. E depois, a forma como o filme vai sendo conduzido, nessa parte da infância ainda, é lógico, tem isso, né, do nome dele ficar falando o nome do irmão o tempo todo, mas não é uma narrativa guiada por diálogos. É mais pelas situações mesmo. Depois que ele envelhece, a gente vai acompanhar ele ali já na faculdade, né, que aí já é o BF Patel que tá interpretando, aí começam a aparecer mais diálogos. E aí que eu acho que é onde o filme dá uma queda maior. Porque os diálogos não são tão bons, né? Sem falar que esse corte foi de 20 anos, né? Eu achei muito brusco a maneira, assim, como que não te permitiu um contato, uma conexão maior com a vida dele depois que ele foi... Eu posso falar isso? Não, não posso falar, gente. O que? Que ele foi adotado? Não, isso eu acho que tá na sinopse, não tem problema. Olha, eu também não tenho problema. Você não acha que eu nem poder falar da Nicole Kid, porque ele vai estar meio adotivo. Então, gente, ele é adotado. Aí não deu tempo, sabe? De, pelo menos pra mim, assim, de criar uma conexão com aquela nova vida dele e tudo mais. De repente houve aquela quebra por 20 anos. Ele já parece super bem adaptado à nova cultura, né? E eu não gosto também por isso. Eu acho que foi muito brusco esse corte, assim. Essa passagem de tempo, acho que ela prejudica também, e acho que pra mim foi até mais, em relação à relação dele com o irmão adotivo. Sim, ficou meio confuso. Fica uma coisa meio sem explicação. Mas depois, na hora dos spoilers, eu volto nessa questão. Mas eu acho que eu também tinha me apegado ao ator mínimo. Ah, é. É uma gracinha, né? É. O garotinho... Sunny Power. Ah, tá. Que ele é cativante. Ele é? Nossa, ele é muito cativante. Eu adorei ele, assim. Ele devia ter sido indicado ao Oscar. Mas, é. É isso. E fotograficamente falando, o cara que fez a fotografia, o Greg Frazier, já fez o Rogue One. O que me lembra do seu comentário sobre as origens do Anakim, o povo da areia e tudo mais, que durante o filme você falou que o Anakim pode ter se inspirado nessa história. Porque o Anakim tem uma cena no filme que o Dev Patel está lembrando da mãe e ele não consegue dormir. Aí eu lembrei do episódio 2, que tem uma hora que o Anakim acorda, ele está lá deitado para dormir, porque ele tem um pesadelo com a mãe. E aí quando eu vi que ele tinha feito... E aí ele fica tormentando ele, ele decide ir atrás da mãe. É, ele decide voltar. É, e a distância ali de idade é quase igual, porque o Anakim era criança quando ele foi separado da mãe. Pois é. E aí quando eu vi que o Greg Frazier tinha feito fotografia de Rogue One, eu falei, vou ter que falar. Mas aí é só uma coincidência. É, só. E não tem nem como o George Lucas ter se inspirado nessa história, porque o episódio 2 é de 2002. Sim. E aqui a história já está ali em 2010, né, quando ele... É, eu acho que ele reencontra a família depois. É, já tem Google Earth, né? É, é mesmo, é. A maioria do Google Earth também. É, durante o filme tem os letreiros que vão indicando a passagem do tempo, né? É, quando... Não, quando apareceu o Google Earth, eu falei assim, pô, é... Então o filme, além de tudo, é uma propaganda da Google. A Google endossou pra caramba esse filme. Assim, é, a ponto de que eles forneceram versões iniciais do, tipo, a história se passa em 2005. Aí a Google forneceu como era o Google Earth em 2005 pra eles poderem fazer reconstituição de tudo que o... É, eles se envolveram pra caramba, porque pra eles foi uma propaganda super positiva, né? E tem cenas que tá o monitor do computador enquadrado e você vê que a marca Google tá enquadrada mesmo, né? Sim. E tem cenas que eles explicam como fazer, né, pra poder utilizar a ferramenta e tudo mais. Mas aí tem aquela questão... É, mas enfim... Isso ia acontecer, né, na situação normal, eu acho. É, porque o nome lá da aldeia dele, mas enfim... É, não... Na hora dos spoilers, a gente fala sobre isso. Não sei se cabe falar sobre, é... Não sei se é um spoiler a cena da festa, que o Dev Patel tá na festa de tema indiano e aí ele vai até a cozinha. Aquela cena me deixou muito emocionada. Sim, sim, sim. Não sei nem explicar porquê, mas quando ele chega perto da bandejinha de doce, eu já fico assim, nossa, é aquele doce, sabe? E aí ele experimenta o doce e aí volta tudo, assim. É, como que a gente tem a conexão com essas coisas pequenas, né? Sim, sim. Tipo, a nostalgia de infância, que sempre volta quando a gente vê alguma coisa, né, de quando a gente é criança, assim. Pensei muito nisso, assim. Porque agora a gente vive numa época muito nostálgica, né? Tipo, ah, voltou o chocolate X a ser fabricado. Eu adorava esse chocolate quando eu era criança. Ele me remeteu um pouco a isso, assim. Porque eu queria muito comer o doce e nunca conseguiu, né? Aí quando ele experimenta, é uma cena muito... Achei uma cena muito tocante. E é forte. Curiosamente, ainda só... Então pode falar. E é forte porque até então ele tava super de boa com a vida dele lá, né? Ainda não tinha esse... Esse conflito dele ainda não tinha ressurgido, né? Aqui foi o gatilho pra apontar. Tem algo errado aqui que a gente precisa resolver, assim. Então era como se ele tivesse até então meio que anestesiado, alguma coisa assim, né? Ah, eu acho que... Mas por uma questão de preservação própria, de sobrevivência, né? Porque ele não podia fazer nada a respeito até então. Então ele tava sublimando aqueles sentimentos, né? E negando, se auto-enganando, assim. De que aquilo não tinha tanta importância na vida dele. Só que aí aquilo ali faz com que ele exploda, né? Tudo aquilo que ficou guardado em 20 anos vem à tona de uma vez, assim. É. Eu acho que ali temos uma solução de roteiro muito melhor do que o que acontece. E aí a curiosidade aqui é um filme que também tem o Dev Patel. que é o Quem Quer Ser o Milionário, que é todo pautado nisso, né? Ali na hora que ele tá lá no concurso, no programa, e fica remetendo toda vez ao passado dele através ali das perguntas pra ele achar as respostas, né? Ok. Mas eu não gosto muito do roteiro do... Não gosto muito do Quem Quer Ser o Milionário por essas questões. Que eu acho que fica forçado, se é uma matelada, a estrutura ser toda baseada nisso. Mas aqui eu acho que foi uma solução dessa coisa de remeter ao passado, né? E aquilo voltar com toda a força pra você. Aqui eu achei que realmente foi uma cena muito bonita e... Uma solução mais inteligente de roteiro. Agora, falando um pouco da estética, eu achei problemática a estética escolhida pra Índia, assim. Eu achei meio estereotipada. Ah, sempre é, né? Porque é aquela coisa da miséria, né? Como se só tivesse aquilo lá, do, sei lá, do terceiro mundo. E a diferença que é quando retrata a Austrália, por exemplo, né? Aquelas coisas bonitas. Sim, com muito mais beleza. E lá na Índia é aquela coisa marrom, suja. As cores, né, que são escolhidas, são sempre as mesmas. São sempre as mesmas cores, então eu acho que o filme pecou muito nisso aí. Porque reforça esses estereótipos. É, o estereótipo que tá também quando a África é retratada, quando as favelas são retratadas, sabe? Exatamente. É esse estereótipo do terceiro mundo. É. Então, eu acho que ele podia ter pensado nisso, sabe? Ele tá falando de um indiano, sabe? Podia ter pensado em retratar de uma forma diferente, assim. Se colocar no lugar dele, assim. É verdade. Ele tenta amenizar um pouco quando ele mostra algumas cenas de paisagens, quando ele anda pela floresta, assim. Mas mesmo assim não se equipara, né? Você vê a família, né? Lá na praia e tal, assim. É muito dispara essa... A Índia tem muita beleza. A própria forma, assim, quando ele tá criança perdida, né? Ele só encontra gente ruim. Sabe? Não tem um indiano bom, assim. Ele só encontra gente ruim o tempo todo. A gente, assim, e mostra de forma sutil, né? Nas entrelinhas, assim. Mas durante todo o tempo que ele tava... Pode até ser que ele tenha encontrado pessoas boas, né? Mesmo na vida real, no que aconteceu. Mas para fins dramáticos, né? Acho que os recortes foram justamente nessas... Sim. Nessas pessoas mais. E aí, a solução foram os estrangeiros, sabe? Os brancos salvadores da pátria. Os brancos salvadores australianos, assim. Então eu fiquei um pouco em dúvida. E isso me, sabe, isso me deixou chateado com o filme, assim. Pois é. A Nicole Kidman, que é uma atriz que eu gosto. Gosto muito dela. Eu gosto. Toda essa questão, né, sobre a aparência de plásticas e tudo. Que ela perdeu as expressões sociais. Mas eu acho que não é tanta, assim, não. As pessoas exageram um pouco nesses comentários. Mas, de toda forma, eu não achei que aqui foi das melhores atuações dela, não. Para ela merecer ser indicada a Oscar, sabe? Então, ok. É um caso parecido com o do Michel Williams, em Manchester, a Beramar. Que tem uma cena, que é a mesma coisa, né? É uma cena mais, assim, chamativa. É verdade. É bem parecido com o do do Michel. É. Eu não sei quem que eu prefiro. As duas estão indicadas, né? Sim, sim. Sim. As duas concordam. E as duas, é. Por uma cena. As duas por uma cena, sim. Tem uma questão também nesse filme, que é a passagem do tempo, que a Nicole Kidman e o marido também, né? Interpretado pelo David Wemham, eles não envelhecem, né? Passa ali 20 anos e... Eles tentam, né? Fazer com que eles estivessem envelhecidos, mas não fica muito bom. Ficou realmente um problema ali na maquiagem. É complexo. Ficou muito crível, não. Mas e a Runei Mara? A Runei Mara também, né? Muito apagada, né? Apagadíssimo. Aquele papelzinho, né? Só cumpriu uma função lá. Menina da escola. Eu fiquei na dúvida se aquela personagem existe. Ah, então eu li que, na verdade, ela é uma junção de várias namoradas que ele teve. Ah, entendi. Durante o período de busca dele, assim. E aí acharam melhor colocar, né? E juntar essas namoradas em uma personagem só. É. Mas eu acho que, realmente, ela não acrescenta muito, assim, né? Eles até tentam justificar um pouco a existência dela, porque ela fala Não, não sabia que você se sentia assim e tal, nananã. E tenta, quase como se ela fosse uma pessoa motivadora na vida dele, assim, né? Não cola muito, não. É. Não cola, não cola. Bom, eu, aqui, dos meus, das minhas anotações sobre o filme, agora só spoilers. Tem algo mais? É, eu também. Pra falar dele. Não podemos acionar o alerta? Sim. Então, a partir de agora, spoilers sobre Estrelas Além do Tempo e Lion. Se você ainda não viu os filmes, pause o podcast, depois você volta e acaba de ouvir, ok? Mas volta mesmo, hein? Não nos abandone. Vamos voltar aqui, então, à fita. Vamos voltar à fita, né, Jô? À fita. Falando em nostalgia, né? Tempos nostálgicos. Vamos falar sobre Estrelas Além do Tempo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, a gente, quando a gente acabou de falar do filme, a gente estava falando do Mahershala Ali, eu agora vou ficar falando o nome dele várias vezes, porque eu aprendi a falar. Que é uma questão que eu achei interessante, porque o filme não só vai falar da questão racista, mas também vai falar da questão machista, quando ele é introduzido, né? Quando ele vai falar ali com a Taraji Pihenson, né? Da questão machista entre eles, né? Exato. E depois, no marido da Mary também, a gente vê isso, né? Que ele não quer que ela... ele fica duvidando que ela seja capaz de conseguir o cargo, né? De engenheira. Ele fica duvidando o tempo todo, não acredita nela. Por ela ser mulher e por ela ser negra, né? Exato, né? Então, achei interessante isso também, estar presente ali no filme, né? É. Também tem a... lá na NASA também, né? Que a gente vê que alguns ambientes não são permitidos para mim deles. A gente vê também a questão de cargos, né? Que é mais associada ao secretariado, a essas coisas. Então, a gente vê, assim, que... Poxa, era nos anos 60, né? As mulheres podiam estudar, mas ainda era exigido delas que se dedicassem ao lar, assim. Por mais que tivesse estudo, ainda era exigido que ela abdicasse da carreira para poder ter filhos e cuidar do lar, assim. Era o padrão, era o ideal. Então, o que a gente vê ali são mulheres que, além de enfrentarem a barreira do racismo, já estão enfrentando a barreira do machismo, nos anos 60. Então, eu gosto também por isso, porque conversa com mulheres de uma forma universal, né? Tem uma parte que isso fica bem explícito, que é quando ela faz o relatório e ela coloca o nome dela e o nome do personagem do Edie Parsons. Nada mais isso. E aí, ele vira e fala, não, mas não é assim que os relatórios são feitos, para não dizer, tipo assim, tira seu nome, deixa só o meu. E aí, até que ela chega a ponto de recorrer ao personagem do Kevin Costner. E aí, ele fica meio em cima do muro, mas aí, depois, quando ele chama ela para participar da reunião também, ele mostra um posicionamento, assim. Que foi super importante, né? Eu nem sei se isso, de fato, aconteceu. Mas é impressionante, assim, ao longo da história, as cientistas mulheres, elas tiveram muito das descobertas delas apagadas, né? Então, essa parte me lembrou muito disso, assim, de como que... Eu acho que isso acontece até hoje, o que eles chamam de efeito Matilda, que é quando você descobre, você é uma cientista, mas aí sempre tem um homem querendo roubar a sua ideia e aí ele apresenta o relatório como se fosse dele, era exatamente a mesma coisa, assim. Porque ela fez todos os cálculos, ela era a cientista que estava ralando, que estava colocando, né, a coisa para andar e nem o nome dela. E ela que digitou o relatório, assim, e mesmo assim, ela não podia colocar o nome dela, assim. É, a Nárcia Lía, a Flávia. A gente fica pensando em quantas coisas passadas... A gente não sabe. Porque a gente não sabe que tem autoria de mulher que foram escondidas, assim. Sim, sim. Porque tem também aquelas mulheres que, por saberem que aceitação seria mais fácil se um homem assinasse, já nem tentava, né, já fazia o trabalho e já assinava como homem ou dava esse trabalho para o homem assinar. Já sabiam que só ia ser aceita se tivesse um nome masculino ali. Sim. Então, isso é um desconforto demais de pensar do tanto de história que está perdida por aí. A escalação do Jim Parsons para viver esse personagem eu achei que foi bem interessante, né, porque ele é mais conhecido como Sheldon. Sim. Do Big Ben Terry, né, que é um personagem que todo mundo gosta, né, e aqui ele é um personagem para a gente odiar. É engraçado, porque você entra no site que a NASA fez, e quando você entra lá em perguntas frequentes, uma das primeiras perguntas é o personagem do Jim Parsons é real? Aí a NASA já responde, não, ele não existiu, sabe, como eu acho que as pessoas já ficaram com o tanto ódio dele e do personagem da Christian Dust, que assim, as duas primeiras perguntas são essas, aí, não, o personagem da Christian Dust também não existiu. Especificamente os dois podem não ter existido, mas que vários aquele tipo de avião está circulando, né. Sim, o roteiro, ele usou eles meio que para canalizar um sentimento geral, assim, que, tipo assim, era uma coisa, mas eles estão colocados ali para expor um ponto de vista, né. É. Foi a solução que o roteiro deu, assim. Mas, é, eu sinto, porque eu assisti Big Ben Terry um tempo, não sei se vocês assistiram, né. Não, eu conheço mais, assim, pela repercussão. Eu assisti mais ou menos só até a quarta, quinta temporada, porque depois disso ficou desinteressante. Eu senti como se ele estivesse repetindo o personagem. Entendi. Porque o Sheldon, ele é muito esse cara, é, neurado, fixado nos, nos, e eu tenho a razão, e eu tô certo, e eu calculei e tal. E aí chega uma pessoa para, né, falar, não, mas na verdade você não está certo, e ele é totalmente resistente. Cabeça dura mesmo. É, então eu senti que os dois papéis meio que dialogam entre si, assim. Entendi, interessante. E, mas eu achei que ia ser pior, porque eu todo momento eu ficava esperando, assim, ele ainda vai fazer uma sacanagem com ela, maior ainda. Tipo, e aquela cena do quadro, né, que ela vai lá, faz a fórmula toda, resolve o problema. Eu achei que alguém ia querer tomar a autoria daquilo ali. Sim. Aí a secretária vai e fala. É. Sororidade, né. Sororidade. Aliás, sororidade nesse filme é ótimo, assim. Sim. Gosto bastante. Principalmente na personagem da Tava Spencer, que é a Dorothy, né, que quando ela é chamada para aquilo que ela está almejando, né, ela fala, eu só vou se eu for com as minhas meninas. É. Porque eu trabalho em conjunto e eu quero, né, que elas cresçam comigo, assim. E eu achei isso fantástico, porque é colocar aquela máxima, somos mais fortes e unidas, assim, atuantes, sabe, porque imagina, normalmente, você está sendo convidado com o cargo que você quer, as pessoas tendem a pensar em si, opa, estou aceitando, estou indo. Ela não, pensou em todo o departamento, assim. É, ela. Todo mundo junto, e aquela cena maravilhosa, aquela cena delas todas juntas, como um exército, assim. Estamos invadindo. É, e que me remeteu... O que vai resistir. Aquela cena icônica de os eleitos, que os astronautas estão entrando, assim, né, abre o portão e eles vão entrando, assim, enfileirados, enfileirados, não, lado a lado, que é uma cena que o Monstros S.A. faz uma homenagem a ela também, na hora que os monstros estão indo para ser apresentados, né, para entrar lá nas portas. E que aqui tem o mesmo tipo de enquadramento, né, elas andando, assim, no corredor, só que ali tem muito mais, né, muito mais pessoas. O bom dessa personagem é que ela planejou tudo desde o começo, né, ela viu o computador ali, ela viu que os caras estavam batendo cabeça, ela viu uma oportunidade de não só ela acender, mas as meninas acenderem juntos. Então, ela vai treinar o departamento inteiro para que todas se tornem indispensáveis, assim, é muito inteligente. Ela foi inteligentíssima, de sacar, aquilo é o futuro. A gente precisa dar conta desse futuro, porque nós vamos ser as primeiras a conseguir. A cena da biblioteca que ela vai para procurar o livro, nossa, como aquilo me incomodou, sabe, na biblioteca. Na biblioteca. Não, é porque eu queria saber a opinião de vocês, assim, porque eu li, quando eu assisti o filme, a cena me teve um impacto e depois quando eu li o que os movimentos, o que as críticas negras escreveram a respeito, aquela cena ficou ressignificada para mim, porque muitas apontaram como mais uma cena de que, ah, o homem branco está indo para nos salvar, sabe? Porque ele chegou lá e quebrou a placa, tem todo um simbolismo, sabe? Tipo, não, todo mundo faz xixi da mesma cor, ele fala isso até. Mas eu fiquei me perguntando, assim, para que que isso serviu, porque não aconteceu de verdade, né, aquela cena, assim. Entendi. Pelo que eu li, a coisa foi feita de uma outra forma, mas eu não sei a opinião de vocês, assim. É, eu tenho essa impressão de que é algo mais a favor do personagem do Kevin Costner do que para elas. Sim, eu também penso assim. Não traz o empoderamento para elas, entendeu? Ele está mais ali, ah, vamos, olha aqui como que eu estou fazendo algo. E até então... Não sou esse cara tão mal, assim. Mas até então, para mim, ele estava funcionando bem, porque o meu entendimento daquele personagem é o seguinte, ele é um cara que está centrado no trabalho, sabe? Ele quer o melhor para aquele trabalho. Então, as decisões que ele tomou foram todas objetivas e de bom senso. Ele não estava, sei lá, sendo sensível, sendo tocado pela consciência de que há um racismo. Eu, pelo menos, percebi, assim, para mim, que ele, na verdade, estava focado no trabalho. Quando ele viu uma coisa que estava atrapalhando o trabalho, por exemplo, essa cena do banheiro que ela sai correndo toda hora, é uma cena que ele está precisando dela e ela não está ali. Poxa, mas o que está acontecendo, sabe? Ele não tem noção do que está acontecendo e ela expõe para ele numa cena maravilhosa. E aí eu acho que ele vai fazer isso exatamente porque ali ele foi tocado, mas ele já estava, assim, antes, ele já estava tomando as decisões dele baseado no bom senso, sabe? No absurdo da situação mesmo. Não é nenhuma questão, assim, de, ah, poxa, eu estou sensibilizando com você, sabe? Não, porque, poxa, tem várias coisas aqui que estão me atrapalhando, estão me atrapalhando o andamento do projeto, o andamento dos estudos, sabe? É porque a forma como acontece ali é exagerado, né? É. É para ser aquela cena, assim, né? Para ir para o trailer. Para ir lá e quebrar o negócio todo, né? Ter aquela performance. Ele podia ter, dar uma canetada e falar assim, ó, a partir de agora, então, todos os banheiros são para todo mundo. Pois é, que eu acho que faria mais sentido, seria mais coerente com o personagem, que é o que ele faria, assim, sabe? Ele, 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 ele percebeu que era um problema, ele ia falar, não, isso aqui tem que ser resolvido, agora, sabe? Mas é como você falou, foi muito mais para engrandecê-lo, né? Para, né, falar, olha, como ele está sendo legal, como ele está tomando as nossas dores, mas, na verdade, eu não acho que ele tomou dor em nenhum momento, sabe? É, até por isso que você falou. Só estava tendo bom senso. Preocupação com o trabalho, se isso está atrapalhando, então eu quero resolver. Se não estivesse atrapalhando, ele ia deixar do mesmo jeito. É, aquele gesto final dele, quando ele deixa ela entrar na sala, quando vai ter o lançamento, que ela entra, apresenta os cálculos, eles conferem, aí ela sai. E aí, depois ele vai e dá um crachazinho para ele, ela entra e me soa mais natural. É. Assim, me parecia mais uma coisa que qualquer pessoa faria, assim. É, verdade. Não tinha necessidade dele ser o grande salvador da pátria, não. E isso foi muito criticado. Até isso, né, tipo, é uma coisa assim, cara, é o certo a se fazer, é o lógico. A palavra é a lógica. A mulher fez o cálculo, pediu para ela fazer. E ela não vai poder participar dessa hora. Essa questão das idas ao banheiro, como que isso é retratado dessa maneira, a sessão da tarde, né, a trilha sonora que entra, a forma como os cortes são feitos, mostra o pé dela, ela bate no pé, depois ela andando, depois ela chega no banheiro, aí vem aquela câmera embaixo, né, ela jogando os cadernos lá no chão. A trilha sonora divertidinha. Então, isso é construído como essa questão, é um negócio que é terrível, né, você pensar naquilo, é terrível. Você fica o dia inteiro segurando para a banheira. Nossa! Mas a forma como é mostrada é essa questão amena, né, sessão da tarde. O que eu acho que compensa é justamente a hora do desabafo dela. Que aí você constrói, né, um momento em que ela dá uma... Ela faz um depoimento muito forte, né, e que é o que vai gerar essa outra cena, essa outra decisão de tornar a coisa mais igual ali, né. É interessante você estar construindo isso aos pouquinhos mesmo, o que a gente tinha falado. Que foi apresentado aos poucos, essa coisa dela ter que correr e ir de uma forma leve, né, com a trilha sonora engraçadinha e tudo. Então, depois vinha a explosão, sabe, poxa, peraí, não é por aí. Então, eu acho que talvez tenha até mais impacto, se tivesse tido um peso maior desde o início, sabe. E uma coisa também interessante é a questão do código de vestimento, assim. Poxa, como que sapato de salto é desconfortável? E é uma exigência até hoje, né, em alguns lugares, assim, para as mulheres. Acho que foi ano passado que uma britânica ganhou uma decisão na justiça, porque o código da empresa dela exigia que ela usasse sapato de salto. E aí ela ganhou na justiça o direito de não usar sapato de salto. Então, eu fiquei pensando sobre isso, como que códigos de vestimenta também são injustos com as mulheres, entende? Porque, coitada, ela nessa situação extrema de ter que sair correndo de um lado a outro, de salto ainda com uma saia, que é uma bagna que eles também exigiram, né, a bagna no alto do joelho, que é uma saia super desconfortável para você se locomover. Então, eu fiquei, cara, era muito obstáculo, e ainda é, porque isso ainda existe. Sim, existe, existe. Eu trabalhei numa empresa aqui em Belo Horizonte mesmo, que se coloca como uma empresa moderna, não sei o quê, mas que tem essas questões todas, tão antigas e tão idiotas, né, desse código de investimento. Já passei e testemunhei constrangimentos por causa disso lá, enfim. É algo realmente reprovável, não faz sentido isso, né, não faz sentido mesmo. Questões supostamente de éticas da empresa, né, código de postura, inferno. Mas a gente tá falando de... É, fui inspirado pela Catherine. A gente tá falando de banheiro, cenas de banheiro. Tem uma outra que eu acho também formidável, mais pro fim, que é quando a Dorothy, ela tá saindo do banheiro, ela encontra com a Kristen Dunst, e elas têm um diálogo que eu acho muito foda, que a Kristen Dunst vira pra ela e fala assim, você acha que eu não gosto de você, alguma coisa assim, mas eu gosto, né, não é assim. E aí a Dorothy fala... A falsiane da Kristen Dunst. A resposta da Dorothy é ótima, né. É, eu sei que você acha, você acredita nisso. É. Eu sei que você acredita nisso. É, essa frase diz tudo. Diz tudo. É aquela coisa do racismo, que é até inconsciente, né. Sim. A pessoa acredita que não é. E ela foi muito, ela foi muito espertinha, né, porque era um momento ali que ela pensou, poxa, ela tá crescendo, ela vai precisar de gente. Ela é a única que tá entendendo da computação, do equipamento da IBM, então vamos ser amiguinhas, né. Foi puro interesse aquilo ali. Ela não foi revanchista, ela teve uma visão, uma percepção maior, tanto é que acho que mais pro fim do filme mostra as meninas, né, do setor da Kristen Dunst também. Também. Indo, né, pra ajudar com o computador, porque, né, acho que é mais o interesse de conscientizar, né, a pessoa, do que pura e simplesmente alfinetar. Alfinetar, e ela teve muita maturidade, né. Sensacional. A Kristen Dunst, o personagem dela é bem assim, esse tipo de pessoa que fala assim, é, eu não sou racista, eu tenho, inclusive, um negro na minha família. Ou eu tenho amigos negros, sabe, esse tipo de coisa, sabe. Ela é bem por aí. Ela realmente acredita que ela não é racista. Coitada. E é legal essa coisa de perpassar a questão da substituição do trabalho de pessoas pelo trabalho de máquinas também, né. Passa bem, bem de leve, mas é uma questão que o filme também suscita, assim. Que a Dorothy teve a brilhante ideia de estar à frente disso, mas que depois a gente vai ver que vai deixar muita gente desempregada, né. É. É. Inclusive, é, inclusive lá na, na, no departamento lá da própria Catherine, né. Que ali tá começando o computador a fazer cálculos e tudo mais, depois vai ter reduzido aquele departamento a sei lá quantas pessoas. Mas aí acontece aquela situação, né, que o computador faz o cálculo errado, e o próprio John Glenn não acredita, né. Não acredita. Não confia, na verdade. E pede pra eles buscarem a... Ele nem tava sabendo que ela tinha sido dispensada, né. Tanto que... Ali eles buscam ela às preces. E precisou dispensar, a primeira que foi dispensada. Claro, né. Mais contribuiu, mas... É mulher, é negra. Aí foi a primeira a ser dispensada. Tem uma cena do filme, assim, quando eu assisti eu não prestei atenção, aí depois eu quis assistir de novo, que tem o filho do Mark Armstrong, o Louis Armstrong, o filho dele é o Mark Armstrong. Eu achei interessante eles terem colocado ele, assim, porque pra mostrar, né, quase como um ciclo, né, que se fecha, que ela tá lá, né, aquela cena que eles tão todos escutando o Jim Parsons falar, e ela sempre é a pessoa que levanta a mão, né, e fala alguma coisa e tal, e dentro do grupo de engenheiros tá lá o Mark Armstrong, que é filho do astronauta Louis Armstrong. É um detalhe bem bacana. É, depois eu fiquei procurando ele, assim, na tela. Porque, querendo ou não, eu acho que esse assunto, né, a viagem ao espaço é um assunto que deixa as pessoas muito mobilizadas, né. Sim, sim. Verdade. E ao mesmo tempo que eles estavam avançando, né, nas tecnologias, na corrida espacial, aí tem toda essa questão retrógrada ainda de perseguição aos negros, que mostra, inclusive, lá na televisão, né, uma notícia de um atentado a um carro. Então, é essa, essa contradição entre avançar em questões tecnológicas, mas na questão social e humana. Cadê? É sobre o figurino. A figurinista René Eulich Calfos, não sei se estou falando o nome certo, mas ela foi indicada ao prêmio de Sindicato de Figurinistas, na categoria Filme de Época, que tá concorrendo junto com o Jack, inclusive. Também não vi Jack ainda. E a premiação vai ser dia 20. Eu gostei muito do figurino, já falei aqui algumas coisas, né, alguns pontos. Chama a atenção o colorido e a textura das roupas, exatamente pra fazer aquela contraposição que a gente comentou. E os homens todos padronizados, né, também gostei disso. E é, inclusive, quando a Catherine, ela tá inserida ali, como que ela tem um destaque bonito, sabe? E eu vi que a figurinista escolheu fazer o guarda-roupa dela com cores de joias, assim. E eu achei isso muito significativo. Que legal. É, são só cores de joias. Então, eu gostei demais disso. É, até porque tem aquela questão do colar de pêlos. Sim, pois é. Elas não têm colar de pêlos e era a única coisa que podia usar, né. E eu li também que a própria Catherine quem fazia as roupas dela. Olha. E aí a figurinista gostou muito dessa informação porque ela teve mais liberdade pra produzir as roupas, no sentido assim de que, beleza, tinha que seguir o código de vestimenta, né, mais conservador, da NASA, mas ela pôde, de certa forma, se destacar em outros pontos, nas formas, nos tecidos, na própria cor, assim. Cria esse impacto visual, né. Tipo, e o guarda-roupa dela também evolui junto com a personagem. Sim. E ela, das três assim, ela talvez seja a que usa mais roupas bem femininas mesmo, né, que é mais rodadas e tudo mais, mas a sofisticação da roupa dela vai aumentando à medida que ela ela vai adentrando mais no âmbito ali dos matemáticos, não são matemáticos, né. Ah, eu não sei exatamente qual que é o cargo, né, mas... Enfim, que ela vai acessando, ela vai acessando aqueles, aquele âmbito profissional. Sim, sim. As minhas calças também, que eu falei, que eu achei isso um detalhe importante. E também como que ela coloca a expressão das personagens na roupa, assim. Tipo, a Catherine, que é mais feminina, aí tem a Mary, que é mais moderninha, que inova também, o guarda-roupa. E a Dorothy, que tem essa ambição da supervisão, né, que tem essa meta de ser a líder e, de fato, ela já é líder delas, né, ela já é uma líder natural entre elas e ela veste terninhos, assim. Sim. Ela veste sempre um terninho. Então, já é mais pra dar essa expressão de eu sou uma líder, assim, mais autoritária, né. Sim. Mas eu achei bem interessante. Mas todas são coloridas e usam estampas, pra se destacar. E eu gosto, como eu já falei, a direção de arte, a questão de a sessão das matemáticas, das mulheres que trabalham lá com a matemática, ser todas em tons terrosos, os móveis, os objetos de seno. E no outro departamento, é tudo branco, tudo cinza também. E uma coisa que eu achei linda foi o carro da Dorothy, que é o carro que serve para as três, né, ser azul e uma azul que é cor do céu, assim, aquele céu mais bonito, sabe, aquele azul mais bonito. E isso, quando eu olhei, tem até uma cena que o carro para e que ao fundo a gente tem um céu, assim, eu achei isso tão simbólico, porque além de elas trabalharem com a NASA, que é a exploração do céu, né, elas estão tentando ali, né, elas estão almejando chegar mais à frente, elas estão almejando um céu pessoal, assim, eu achei a escolha dessa cor pro carro delas perfeita. Elas estão almejando ir além do tempo. Que poética! Só assim o título fica aceitável. Então é isso. São as minhas considerações. Muito bom. Então vamos para os spoilers de Lion. Tem até pouca coisa, pelo menos aqui, que eu anotei para comentar dele. Eu começo dizendo sobre a relação dele com o irmão adotivo, que, como a gente tinha comentado anteriormente, fica aquela coisa meio no ar, assim, né, porque quando ele conhece o irmão adotivo, a gente percebe que é uma criança mais difícil, né, que não era tão tranquila, assim, de comportamento quanto o Saul. E depois, quando tem o corte, a gente vê que a relação entre os dois é meio distante, né, ele tem até uma raiva ali do Saru em relação ao Mantosh, não é isso o nome dele? Acho que sim. Mantosh. Aí depois eu fiquei pensando, mas por que será isso? Isso aí me veio a ideia de que pode ser uma raiva que ele talvez tenha do irmão real, do irmão biológico, de ter sido abandonado. E ele pode ter transferido isso para o irmão adotivo por ele, sei lá, por ser uma pessoa mais difícil, né, e de causar aquele sofrimento nos pais. Talvez possa ter sido isso, mas é uma suposição que eu faço apenas, né, porque realmente tem essa, esse gap ali, né, que a gente não tem acesso ao que aconteceu de fato. É, a impressão que eu fiquei é que tinha, tipo, alguma... A impressão que dá é que o irmão adotivo e a mãe têm uma relação que é muito sofrida para a mãe. E isso faz com que o personagem do Dev Patel fique sentido com o irmão, né, tipo, porque tem uma parte, né, que ele fala que, né, o irmão dele faz a mãe dele sofrer muito, e ele fala com a mãe que você está sofrendo muito por causa dele e tal. Tinha a impressão que tinha alguma coisa a ver com isso, assim. E eu fiquei muito na dúvida se o irmão adotivo é uma pessoa com deficiência. Pois é, que aquela cena do jantar, parece que ele até provoca, né, o irmão para ter aquela reação de bater na cabeça, né. Naquela cena eu fiquei com raiva do Saru. É. Porque você não queria estar fazendo isso com o irmão, né. É, ele falou, né, para o cara que não queria estar lá, né, que não queria estar lá. É, parece que ele está provocando mesmo, né. Eu também acho que seja mais relacionado ao sofrimento da mãe, assim. Eu acho que, e também uma questão de, de, como que diz, de ciúmes também, né. Porque querendo ou não, provavelmente ela teve que dar mais atenção para ele, para o que é mais problemático. Sim. No sentido de ter que ter um cuidado redobrado. E aí, às vezes, a gente, como irmão, eu sou uma irmã caçula. Às vezes a gente não compreende isso. A gente acha que é, sabe, ah, prefere ele, ou, sei lá, me dá menos atenção porque gosta menos de mim, sabe. Isso é meio complexo na relação de irmã. Eu tenho uma irmã e, é verdade, você tem irmãos, Priscila? Eu tenho, eu tenho duas irmãs. Pois é. Eu sou do meio. Então, temos um irmão mais velho, que é o Renato, irmã do meio, que é a Priscila, e uma caçula. Temos os três olhares aqui. Sim. E eu acho que é complexo essa coisa aí. Não, é, tem certas coisas, né, que só quem tem irmão mesmo que sabe. É. Que é essa relação dentro de casa. É, e a minha irmã... E a própria proteção dele com a mãe, assim. Exatamente por ver que ela tá sofrida e achar que, nossa, ele é ocupado do sofrimento, né. Eu tive uma percepção até mais peculiar, porque a minha irmã mais velha, ela é uma pessoa com deficiência. E aí, teve muitos momentos ao longo das nossas vidas que eu meio que tive que ser a irmã mais velha, assim. Minha mãe tinha que dar muito mais atenção pra minha irmã do que pra mim. Mas eu já consegui compreender um pouco mais por causa disso, assim. A minha irmã mais nova, ela já não compreende tanto, assim. Às vezes ela ficava se sentindo um pouco negligenciada e eu meio que tinha que ficar fazendo meio de campo, assim. Mas eu acho que também tem um pouco da relação de que quando eles adotam o Saru, ele se sente assim... Não, agora eu tô salvo, eu tenho uma família. Acho que ele se sente, assim, quase como especial. E aí, quando eles vão e adotam outra criança, sabe? Eu acho que ele também sente um pouco, assim, ah, por que que não ficaram só comigo, assim? Por que que eles precisaram adotar outra criança? E acho que ele até tem uma cena que ele meio que confronta a mãe dele, né, sobre isso. Ah, eu sinto muito que você não pôde ter filhos. E aí ela fala que ela podia ter filhos, né? Que ela optou por adotar os dois, assim. Que é uma coisa, assim, um ato, assim, de grande generosidade, assim. Nossa! É um nível diferente de maternidade, né? Sim. É a maternidade com outro, com outro, assim. Que não precisa ser necessariamente nascido de você, sabe? Isso é fantástico. Sim. Eu achei que quando ela falou isso, assim, eu arrepiei. Sim. Porque ela não é menos mãe, né? É. Bem adotado. É uma cena muito forte, gente. E quando ela falou que não, eu quis isso, sabe? Eu podia ter feito... E ela fala, porque assim, eu vou fazer mais diferença no mundo e para a criança adotando do que tendo uma nova, né? Tipo, eu achei, sabe, de uma sensatez isso. É, como de fato fez, porque foi o que possibilitou ele, inclusive, reencontrar mais tarde a mãe biológica. A sobreviver, que ele poderia estar morto, né? E aí que eu digo que a cena dos créditos, né, que mostram eles reais, aí ele com a mãe adotiva e a mãe biológica, pô, aquilo ali, ele é muito forte, né? Não sei se vocês tiveram muita expectativa para esse reencontro, assim, quando vocês estavam assistindo o filme. Mas eu ficava, eu fiquei muito na expectativa dele reencontrar o irmão. Sim, sim. Aí, nossa, eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada também. Quando eu descobri que o irmão tinha morrido, eu falei assim, como assim, sabe? Ele ainda faz uma sacanagem, porque ele tem uma cena de sonho, né, que aparece ele sonhando que o irmão foi lá de onde que ele estava, né? Ele voltou lá no banco onde ele estava dormindo. Sim. Mas aquilo era só um sonho, né? Não era uma imagem, não era algo que tinha como um flashback, nada assim. Ainda tem as imagens também deles dois no trilho, bem no final, né? Nos trilhos também. Então, tipo, é frustrante, realmente. Aliás, é o outro comentário que eu faria, né? Você falou dessa cena entre os dois no trilho. São duas rimas, na verdade, que eu queria comentar. Uma é essa, que ele se perde ao entrar num trem, né? E a vida dele sai dos trilhos. E no final, esse plano é como se ele tivesse voltado, né? Sim. Voltou a vida dele pra seguir, né? Agora ele não tem mais aquela coisa atormentando ele todo. E as imagens aéreas da abertura, que depois vão rimar com a questão do Google Earth. Ah, sim. Que o filme começa com aquele monte de plongeia, assim, mostrando ali a região, né? Até chegar na aldeia. E é uma coisa bem clássica mesmo, que é um filme de narrativa clássica, né? De geral pro particular. E depois, quando entra o Google Earth, é a mesma coisa. Que a gente navega por isso, né? Por essas imagens. Eu gosto disso. E eu acho tão assim, é ao mesmo tempo, é uma imagem feia, mas ela tem um significado bonito, que é quando ele encontra a aldeia, né? Depois pesquisando ali, que aquelas imagens estão todas esfocadas. Então, é uma imagem feia, né? Quando a gente tá pesquisando no Google Earth, no Google Maps, e não consegue ver direito, fica aquela coisa borrada. É muito chato, né? Frustrando você não conseguir ver. Mas ali, apesar de ter essa coisa estética feia, o significado daquele é bonito, né? Porque é tudo na memória dele que ele vai reconstruindo aquele local, né? Ainda é borrado pra ele, né? Mas, na memória dele, aquilo tá voltando tudo, né? Então, achei também uma das cenas boas do filme. Uma cena bonita do filme. Essa escolha de fazer essas imagens dos territórios, do alto, pra conversar com o Google Earth. Ela é Google Maps ou Google Earth. Enfim. Eu acho bacana, porque dá a importância que a ferramenta teve pra isso, né? Sim. É. Foi importante, assim. Cara, talvez sem aquilo seria, sabe, muito mais difícil. Talvez eu não terei encontrado. É, sabe, uma ferramenta massa. Não, e tem um problema ali que ele fica muito tempo procurando dentro de um raio, né? Que ele faz ali um cálculo. E depois, quase que por acaso, né? Ele vai um pouco mais além e aí que ele encontra. É. Acredito que isso ali também foi uma questão assim, ah, vamos resumir como que ele de fato chegou até o local pra efeitos dramáticos. Mas eu brinquei com a Raquel nessa hora. Tá vendo? Se ele tivesse chamado a Catherine dos três anos do tempo. Ela teria feito os cálculos. Ela teria feito o tempo. Exato. Porque a gente viu o filme no mesmo dia, né? No mesmo dia. Então, enfim. É, os cálculos do trem é que ferram com tudo, né? Ele pega a velocidade, calcula a distância e... Falei, é a pessoa de humanas mesmo, né? Aí acontece isso. Com certeza. Faltou uma Catherine lá. O que mais? Bom, quem faz o figurino desse filme também foi indicado ao prêmio do Sindicato de Figurinistas na categoria de Filme Contemporâneo. E ela fez Kill Bill 1 e 2. Legal. Massa. Agora, o melhor trilha, sinceramente. Eu nem sei quem fez trilha, mas... Mas é o que de trilha, assim? É a música da CIA? É a música original. Instrumental. Ah. A dos Kestos é a da CIA, né? A dos Kestos é a da CIA. Que é uma música ótima. É a trilha instrumental mesmo que tá concorrendo. Mas acho que música esse ano vai ser difícil dar alguma coisa que não seja La La Land, né? É. Também acho. Acho que vai dominar tudo. Eu li que o Dev Patel se preparou muito, né? Pra fazer esse papel. Ficava horas na academia. Treinou o sotaque australiano. Fez, assim... Passou por uma maratona que incluiu, inclusive, refazer a viagem de trem que o Saru fez de verdade. É, ele foi até a cidade e refez a viagem, o trajeto que o personagem fez e fez anotações durante o trajeto, assim. Tudo pra construir o personagem, assim. Eu acho que ele faz bem, assim. Sim, é. Eu gosto dele também, assim. Sim, sim, é. É uma atuação excepcional, mas também não chega a te incomodar, assim. Mas eu acho engraçado, porque... Ah, bem, tá bem. Porque ele, fisicamente, ele destoa muito, né? Do indiano real, assim. Verdade. Aí que você fica pensando, assim. Pra mim, a parte final do filme, né? Que é quando mostram as coisas que de fato aconteceram e como elas de fato aconteceram foi bem interessante, assim. Descobri... Até como o irmão dele morreu, eu fiquei tão chocada. É. Foi muito triste, assim. Nossa, é mesmo. Que ele morreu num trilho de trem. Eu fiquei chocada. Ele morreu no dia, morreu no meu dia. Mas vocês não tiveram essa impressão na hora que ele entrou e escureceu tudo, não? Eu tive. Eu tive a impressão que era... Dá um silêncio ali, né? E que ele... Na verdade, eu achei que ele ia morrer atropelado ali naquela hora. Só que ele só some, né? Porque, claro, o diretor já tinha essa informação. Não, é claro. E fez essa aí, né? Mas a gente não. A gente não. Então, pra gente... É, é só uma sensação, assim, que eu tive na hora, entendeu? Mas eu torci até o final mesmo pra ele reencontrar o irmão também, que eu não sabia que ele tinha morrido. Eu também tive essa sensação, mas depois, como não foi mostrado em nada, eu nem... Por isso que eu disse. Essa cena do sonho, ela engana a gente por isso também. Porque levanta essa esperança na gente também. Não só pra ele, né? Que tá nessa expectativa de reencontrar a família. Mas pra gente também. E aí, depois, quando você fica sabendo dessa informação, você... Sofreu a mãe dele, né? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Coitada. E não encontrou ele, porque ela era analfabeta, né? Porque colocaram um anúncio em jornal dele, que ele era uma criança que tava procurando a família e tal, mas ela era analfabeta. Então, o que que ia interessar pra ela ficar vendo o jornal? E aquela comunidade, parece uma comunidade tão isolada, né? Porque assim... Ah, é. Eu queria comentar lá. É. E deixei pra depois. Do nome, né? Do nome. Porque ele ficava falando o nome errado o tempo todo. Aí, eu falei assim, pô, o Google, ele corrige hoje em dia. Quando você escreve errado, ele corrige pra cena. Não sei se na época acontecia isso, mas se ele tivesse digitado lá, a Ganat Salai, talvez ele tivesse encontrado. Alguma dificuldade foi encontrada, porque assim, no filme... Licença poética. É, licença poética. Mas no filme, realmente, quando ele fala... Ah, não. É como se só tivesse separado a palavra, né? É. Como se antes era junta e de repente separou. Que é bem coisa de criança, falar estranho bolada, né? E ninguém pensou nisso. E o próprio nome dele, né? É. Que é Cheru. Ah, o próprio nome dele. É Cheru. Ele fala, Cheru. É, fonética, que tava errada ali. Mas acabou que eu tava... Pelo tempo que eu vi aqui, ele assina o livro como Cheru. Não é como Cheru. É, porque é a fonética, né? Se escreve, Saru, e se fala, Cheru. É. E aí... Eu falei, não, mas não pode ser só isso. Não é possível. Porque se for só isso, realmente não ia. Eu fiquei com raiva, porque ele vai, né? O rapaz que é muito legal, leva ele até uma espécie de delegacia, ele fala o nome da vila dele e o cara, sabe? A pessoa que deveria ser responsável e saber, nunca ouvi falar. Uai, como assim nunca ouvi falar? Nossa. É por isso que eu te falo, que ele só encontrou a gente, tirando a escada do restaurante, que eu acho que foi o único, ele só encontrou a gente que tava nem aí, gente ruim, e eu falei, nem... Aquela cena dentro da estação, que ele começa a correr e eles começam a pegar as crianças, me deu uma aflição. Gente, o que eles vão fazer com essas crianças? Fica tudo nas entrelinhas, assim, né? Você sabe que não é coisa boa. É, com certeza. E eu gostei também da responsabilidade social do filme, que eles têm a ONG, né, que ajudam as crianças. Eu não sabia que eram tantas crianças perdidas na Índia, assim, gente. Sim. Falou um número que eu não lembro agora, mas que foi grande. E eu comentei com o Renato que eu tô achando bacana esse movimento de filmes que, além de mostrar a história, que já traz pra discussão, que já traz pra reflexão e tudo, e traz visibilidade, ainda age, né? Ainda tem uma ação social em cima disso. Porque a gente viu o White God, que é de cães, e eles também fizeram uma ação que todos os cães que foram atores no filme, eles foram adotados. Eram todos cães de rua, abandonados e tal. E eles conseguiram fazer a adoção de todos. Eu falei, cara, eu podia pegar, sabe, eu podia, sei lá, uma nova onda dos filmes, assim, sem procurar fazer algo nesse sentido, porque eu fiz uma grande diferença em muitas realidades. É, não só, tipo, né, refletir aquilo ali, como também buscar fazer alguma coisa a respeito. Buscar fazer algo, né? O nome, né, cara? O nome também é um spoiler, né? Porque a gente só vai descobrir no final, na última cena, o que que chama live. Só aparece na última cena, né? Sim, é o último frame. É. E também, assim, depois eu fiquei perguntando, tá, mas significa leão, mas e daí? O que o leão quer dizer, tem a ver com a trajetória dele, sabe? Aqui a gente tem que dizer que é matar um leão por dia, né? Eu nem tinha pensado nisso. Também não. Mas, sei lá, a gente tem alguma coisa a ver do leão. Eu pensei nisso agora. É, deve ser uma figura de força, resistência, né, rei da selva. Eu confesso que eu me lembrei de o rei leão, porque ele fica perdido da família, né? Nossa, mesmo, eu nem tinha pensado nisso. E depois ele retorna para a casa. Muito inception isso. É, brainstorming. Mas eu duvido que tenha sido. Mas quando você procura esse filme, digita lá, e muitas vezes vem é o rei leão. É. Mas, enfim, o leão tem essa coisa da coragem, a deponência, né? Sei lá. Depois eu fiquei tentando procurar se o Voodoo tinha algum significado, né? Os outros nomes da família, da irmã dele também, se tinha algum significado. Mas acho que não, acho que só o nome dele que tinha. É. O leão também é um caçador. E ele estava caçando onde estava a família. Vou parar por aqui, porque já estava ficando feio. Mas se foi... Aliás, o livro não chama Lion, né? O livro se chama A Long Way. Uma coisa assim. Então, sabe? Por isso que eu fiquei... Forçou um pouquinho a barra, né? É, forçou. Eu acho que o nome devia ser o nome dele. E aí, depois, no final, eles não dissessem o significado do nome dele. É. Tipo o Saru, Uma Jornada para Casa. Ou só o nome dele, Saru. A lógica é que nunca ia colocar só o nome dele. Não, sempre tem... Aqui eles nunca deixam só o nome dele. São do subtítulo. Mas, enfim... Ficou meio forçadinho. Eu achei. É. Bom, para mim aqui já... É, para mim também já ok. Encerramos, então? Sim. Sim. Então é isso. Vamos aguardar aí a premiação. A gente está gravando aqui no dia 16. Faltando aí 10 dias, exatamente. Para o Oscar. E aí, veremos como esses dois filmes se saem. Priscila, adorei. Também. O bate-papo. Foi massa. E a gente vai te chamar mais vezes, viu? Ah, eu vou separar. Se preparem. Não deixem de escutar o podcast da Priscila também. Mais uma vez, o link está aí na página. Em breve vai ter outro crossover, né? Que eu vou estar lá no podcast da Regina. Spoiler. Podcasters. É isso aí. Beijão, então. E a gente vai se falando. Beleza. Obrigada, gente. Foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Obrigada mesmo. Adorei conversar com a Priscila. Conhecer a Priscila, né? É sempre legal a gente ter esse primeiro contato. A gente vem sempre trazendo aqui no podcast pessoas que a gente já tinha o hábito de comentar, e debater os filmes, né? E com a Priscila. E no primeiro programa com o Arthur foi a primeira vez que a gente gravou, né? Foram os dois únicos convidados que a gente teve, assim, o primeiro contato, assim, de gravar aqui no Cinematório Café. Então, foi legal demais. E, como eu disse, né? Com certeza a gente vai tentar chamar ela pra participar mais vezes aqui. É, foi muito bom. Gostei bastante. Adorei conhecê-la. E foi bem legal ela falar que já acompanhava desde o podcast Cinema em Cena, né? Então, isso é bacana mesmo. E em breve eu vou estar lá no podcast dela. Semana que vem eu vou gravar um episódio e aí vocês terão notícias, tá? Bom, sobre os nossos hiperlinks, depois que a gente gravou, ficou algo na minha cabeça sobre aquilo que a gente tava conversando dos estereótipos da Índia, né? De representação de outras culturas. E aí eu fiquei pesquisando um pouco mais sobre isso e achei uns links legais pra colocar. Inclusive, tem uma crítica do Leonardo Ribeiro, do Papo de Cinema, que eu vou deixar aí pra vocês, no post, que ele aborda muito do que a gente falou, não só dessa questão do estereótipo, mas outras questões que a gente abordou também. E dialoga bastante, assim, com o nosso episódio. E aí eu vou disponibilizar pra vocês o link. E também achei uma análise, tá em inglês, infelizmente, mas, assim, não tá tão difícil de traduzir, até com a ajuda do Google Tradutor mesmo, uma análise do conteúdo de representação da Índia em filmes produzidos no Ocidente. É um estudo científico, assim, acadêmico, no caso, mas tá bem bacana. Ele faz um apanhado de toda a representação mesmo, de itens que são comuns, assim, na representação, e a gente fica de cara em como isso é repetido, sabe? E aí eu selecionei isso pra colocar pra vocês. E a nossa playlist, eu pensei em fazer das grandes divas negras, assim, né? Das grandes cantoras negras, com aquelas vozes poderosas. E aí vocês fiquem atentos, que já vai estar disponível. Se não, na segunda-feira, eu disponibilizo durante a semana. Maravilha! Não deixem de seguir o nosso perfil lá no Spotify, que além dessa playlist, tem outras, também de episódios anteriores, sem falar nas que a gente vai adicionando, né? Relacionadas aos filmes. Então tem trilhas sonoras, etc. Então, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio. Se você quiser deixar um comentário, fique à vontade. Aí na página do podcast tem lugar especial reservado pra isso. E tem também o nosso e-mail, tá? Pra quem quiser entrar em contato, quiser levantar alguma dúvida, alguma questão, quiser também anunciar aqui no podcast. Estamos abertos a negócios, tá bom? É só escrever pra contato arroba cinematório ponto com ponto BR. Estamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Não deixe de seguir o Cinematório nas redes sociais. E também se inscreva em nosso canal no YouTube. Lá também dá pra ouvir o podcast, caso você prefira essa plataforma. Mas se você quiser escutar no seu smartphone, em algum aplicativo específico pra podcast, você pode assinar o nosso feed e aí você pode receber os episódios direto no seu celular. Tá bom? E também estamos no iTunes. É só procurar lá por Cinematório Café, curtir e assinar o nosso perfil lá no iTunes e também avaliar, né? Dê lá cinco estrelinhas pra gente, que aí o podcast pode crescer e a gente vai ter ainda mais ânimo pra gente conseguir fazer o programa toda semana pra vocês, tá bom? Toda segunda-feira, não se esqueça, tem Cinematório Café aqui pra você começar bem a semana. Tchau, gente. Um beijo e até semana que vem. É isso.